Música Teria sido melhor em ver o Pelé Seria melhor ter ido ver o Pelé O que é que é que é que é o Pelé E eu sempre sou culpado de tudo Teria sido melhor em ver o filme do Pelé Chaves, você vai acabar a boca ou não? Chaves Daniel chegou, botou na frente E fica com possibilidade até de fazer o gol Com Messi, sai do gol, Rafael Messi driblou Goool Mas quem é esse senhor que tá fazendo esquerda? O Messi do Barcelona Teria sido melhor em ver o filme do Pelé Chaves O Messi do Barcelona Hasta la vista, baby. Mais um lançamento exclusivo das... Aí, mano. É nóis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL